Somos o coral de harmonia, cantamos juntos com alegria E com muito amor, muita emoção, somos o coral São Sebastião A gente tem soprano das meninas, que cantam o hino gogó a quina Uma voz que equilíbrio faz, quem ouve nem conta a paz Temos as contraltes que ilumina, sem elas não tem harmonia A alegria de vê-las cantar, mulheres que cantam e fascinam Temos também o tenor, esse sim, ó, tão teor Vozes que fazem nossa alegria, quem ouve chega a arrepia Temos também o baixo que é lindo, tenho certeza de deixar um sombrio Quero ver quem canta, quem alcança A gelbosa já quer cantar Nosso coral é a harmonia, nossa letra é a terapia A gente ri como criança, e ao encontro é uma prestança E sabe quem anima a gente? É a nossa linda, gente Ela é a cor, é a alegria Deixa as nossas músicas mais bonitas Nosso coral é a harmonia Nossa verdadeira terapia A gente ri como criança Cada encontro é uma prestança A gente ri como criança Cada encontro é uma prestança A gente ri como criança 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 A gente ri como criança